Olá pessoal, meu nome é Lourdes Diniz e aí vamos decorar nosso bordão, né amor? Como é que é? Se a vida está uma barra que seja do que amor? Chocolate! De chocolate! Gente, então vamos montar mais essa cestinha, ó. Ela é bem simples, mas super bonita e também um pouquinho cara, né? Mas os namorados, com certeza, vão presentear. Então aqui eu tenho uma cesta, ela é mais alta atrás, que ela fica bem bonitinha. Já vou colocar o coração. E aí eu vou acertar aqui o panda. Vamos ver como que ele vai ficar aqui, ó. Vou virar um pouquinho aqui pra mim. Que é ideal, gente, é que apareça bem assim de frente esse coração muito lindo. Ó, ficou bom assim, amor? Ficou bom. Ó, essa mensagem aqui, ó, I love you, vai compor com essa, ó. Eu te amo, né? My life, minha vida. Então eu vou amarrar aqui, ó. Tá bom aqui, amor? O que você acha? Mais pra sua esquerda. Mais aqui? É. Ó, eu vou amarrar e depois eu coloco. Pessoal, todas essas coisinhas vocês têm que deixar prontas, as plaquinhas, os bombons. E aí o cliente chega, aí você só monta a cesta junto, até ele mesmo escolhe o que colocar dentro da cesta. Se vocês tiverem, né, uma mesa cheia de coisas prontas, por exemplo, bombons, chocolate, coração pequeno, médio e grande. Vocês viram que lindo que ficou, olha, esse caixinho de corações? Esse aqui eu fiz um vídeo recente, viu, gente, ensinando. Entra lá pra vocês verem. Antes de terminar aqui essa montagem, deixa eu mostrar então as minhas apostilas pra vocês. Que ajuda bastante pra compor todas essas cestas, viu? Tenho aqui a cesta de café da manhã. Eu já falei em vários vídeos, então agora eu só vou mostrar. A cesta de café da manhã, que tem vários tipos de cestas pra vocês montarem. De chocolate é um combo com três apostilas, chocolate, trufas e pão de mel. Tá saindo 50 reais as três. E essa apostila de cesta também é 50. Entra lá na minha página, no meu site, que tem todas as explicações como vocês comprarem. Ou me chamam pelo WhatsApp. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó, meu choque aqui, que aqui tem todos os meus contatos, ó. Isso. Então vamos terminar aqui, irmão. Ó, então eu coloquei o panda, o coração, coloquei a plaquinha. E aí vamos colocar então os bombonzinhos. Lembra que eu falei, olha, esses bombom de cereja? Agora, se o cliente gosta de licor, pode sugerir pra colocar em várias cestas. Olha essa boquinha que linda também, vocês podem fazer até recheadinho e encher de bombons. Olha como que fica lindo. Vou colocar um coraçãozinho aqui perto, né, ó. Ficou bom, irmão? Bom. Às vezes eu tô meio viradinho assim, não dá pra ver. Colocar alguns aqui atrás. Agora eu vou fechar essa cesta. E depois eu falo o preço que vocês podem vender. Uma sugestão. Também, eu falo que se vocês quiserem montar uma cesta menor e mais em conta, é só diminuir a quantidade dos itens. Colocar um ursinho menor, um coração menorzinho, a placa também, e fazer algo mais em conta. Eu vou fechar essa cesta pra vocês verem. Aproveita e entra no meu canal, inscreva-se, compartilhe pros amigos, dê aquele like. Vira como tem que ter esses laços prontos? Aqui em casa a gente faz mais de 100 laços, 200 laços, deixa prontinho. Várias cores, que assim que o pedido aparece, né, já tem pronto pra entregar. Se quiser colocar as duas fitas pro ladinho, fica bonito também, diferente. Também tem a opção de cortar um pouquinho. Mais uma cesta montada, espero que vocês tenham gostado. Beijos! Tchau. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau.